O Sabadão Chegou E nós tá como Com dinheiro no bolso Andando na vida Antes filando de Hilux Com mais mina do lado Meu ponto é o meu boot Bebendo skin portado As novinha paga pau E os bicos sujo pra eles É só tchau e obrigado Hoje o baile tá que tá E nós botar pra tremer Não importa o quanto vai gastar Ostentação é poder As novinha não aguenta Elas começam a descer E lá no final da noite Eu levo elas pro AP O baile tá que tá E nós botar pra tremer Não importa o quanto vai gastar Ostentação é poder As novinha não aguenta Elas começam a descer E lá no final da noite Eu levo elas pro AP Esse é o tal do DJ Sério Cê é louco, hein O sabadão chegou E nós tá como? Com dinheiro no bolso Andando na vida Antes filando de Hilux Com mais mina do lado Meu ponto é o meu boot Bebendo skin portado As novinha paga pau E os bicos sujo pra eles É só tchau e obrigado Hoje o baile tá que tá E nós botar pra tremer Não importa o quanto vai gastar Ostentação é poder As novinha não aguenta Elas começam a descer E lá no final da noite Eu levo elas pro AP O baile tá que tá E nós botar pra tremer Não importa o quanto vai gastar Ostentação é poder As novinha não aguenta Elas começam a descer E lá no final da noite Eu levo elas pro AP E lá no final da noite Eu levo elas pro AP O baile tá que tá E nós botar pra tremer Não importa o quanto vai gastar Ostentação é poder As novinha não aguenta Elas começam a descer E lá no final da noite Eu levo elas pro AP